O governo federal vai destinar crédito extraordinário de 200 milhões de reais para a reconstrução de rodovias federais danificadas pelas chuvas intensas que atingem os estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas. Os recursos, previstos em medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada nesta terça-feira, serão destinados ao Ministério da Infraestrutura e aplicados pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. As obras de recuperação foram priorizadas nas BR-101, 242 e 415 na Bahia, 381, 367 e 116 em Minas Gerais, 459 em São Paulo, 155 e 158 no Pará e nas BR-319 e 174 no Amazonas. Outra ajuda para municípios da Bahia e de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas será destinada pelo Ministério da Saúde. Serão alocados mais de R$ 12,7 milhões para 50 cidades baianas que decretaram situação de emergência, estado de calamidade pública ou reconhecimento de emergência e ainda para cidades mineiras atingidas por enchentes e alagamentos. O valor provém do Fundo Nacional de Saúde e será usado para fortalecer o sistema de vigilância em saúde e nas ações de prevenção e controle de epidemias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.